Utsu, Utsu, estás aí? Utsu, vem cá já, aqui, anda cá O que você quer? Olha lá, que trepa é aquela na minha casa, mano? Como assim? O que é que tu estás louco? Eu quero que você me entregue o ovo Não, eu quero as minhas cabeças de volta, mano Não, eu não vou te entregar as minhas cabeças enquanto você não me entregar o ovo Estimo muito essas cabeças, Utsu, eu quero elas de volta Não, eu não vou entregar, eu não vou entregar Utsu, eu não estou com o ovo Eu sei que você está com o ovo, você e o Elko Não, eu não estou com o ovo, neste momento não sou eu que estou com o ovo Tá, mas você sabe onde é que está Sim, mas não te vou dizer, não é óbvio Ah, então eu também não vou dizer onde está a cabeça Não, não, diz, Utsu, anda cá, não Não, sai daqui, Muffy Onde é que estão as cabeças? Eu não vou falar onde é que está Ai, meu Deus, esse arco é potente Mano, onde é que estão as cabeças? É sério, eu não estou brincando Eu não vou falar, Muffy Só se você me disser onde está o ovo É uma troca equivalente Tá, eu posso dizer uma coisa O Elko está com o ovo Acho que é melhor falar com ele Tá, mas eu ainda não vou entregar as cabeças Quando eu achar onde está o ovo, eu entrego Ah, pá, não, não, não O ovo é importante demais, Utsu Não, não, eu não vou Ah, eu sei que o ovo é importante demais Por isso que eu estou atrás dele Não, mano, não, não Muffy, você não está entendendo Ó, eu vou te dar outra flechada Mano, não, não, não Não vou morrer, não Você não está entendendo como o ovo é perigoso Mano, e tu não está a entender como ele é especial, mano Desde que eu tenho o ovo, o Newt anda mais inteligente Eu não quero que isso desapareça, Utsu Muffy, mas isso pode ser prejudicial, você não sabe Não é Não é, está tudo bem Eu sei que é, eu sei que é Não é Não, Utsu, não é Não, eu não vou te entregar as cabeças Enquanto você não me disser Muffy, você vai morrer Não, 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 não Um pouco a vida, não faz isso Se eu achar onde está o ovo, eu te entrego as cabeças Se não, nada é feito Mas eu quero as cabeças de volta, Utsu Não Tchau, Muffy, tchau Não, Utsu Tá bom, eu consegui fugir da Muffy Mas eu ainda não consegui descobrir nada sobre o paradeiro do ovo Eu acho que eu não vou ter opção Eu vou ficar escondido aqui perto da base da Muffy E aqui a gente vai tentar descobrir qualquer coisa sobre onde o ovo pode estar Muffin Ué, 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 Ué Olá, Eulcar Oiê Olá Eles se montaram Tá cuidando dos gatos detetives aí? Sim, tava a ver se eles sabiam alguma coisa Mas por enquanto ainda não aconteceu nada de suspeito Eu não sabia que tinha tantos Eu achei que era só o Newt Ah, então Isso foi obra do Newt, não foi minha não Caraca, ele tem um exército É, ele criou esse exército sozinho Que incrível Mas, Eulcar, sem ser os gatos Tu já fizeste a chave que falaste comigo? Sim, é por isso que eu tô te procurando Inclusive, a chave tem tudo a ver com os gatos E com ela Sério? Vai dar pra entrar no cofre onde tá o ovo escondido Só eu e você Tem uma chave pra você e uma chave pra mim Hum, tá E como a chave é importante, eu acho que precisamos de esconder ela num lugar Oh my god, que linda Adorei Que isso? Sim, a gente tem que guardar ela num local secreto É uma... É uma cabeça de preto? Tem que ter as duas chaves ao mesmo tempo pra conseguir abrir o lugar Não adianta nada você chegar só com a sua ou eu chegar só com a minha Que chave é aquela? Pra que a gente possa sempre trabalhar juntos pra manter mais a segurança da área onde o ovo tá escondido, né? Ok, então eu vou escondê-la num lugar seguro e tu esconde a tua, tá bem, Eulcar? Sim, eu acho que se... Pá, por enquanto eu vou deixar a minha na própria base secreta Porque é um prédio grande e ela parece algo decorativo, acho que ninguém vai desconfiar Boa, boa, boa Eu já sei onde é que eu vou colocar É, com a segurança dos gatos, ainda melhor ainda Então... Tá bom Aonde ela vai colocar? Beleza, então é isso, Muffin Qualquer coisa, me procure E se tiver qualquer coisa estranha relacionada ao ovo, me fala também Mas por hora ele tá bem seguro Ah, então quer dizer que o Elko e a Muffin tão com um sistema pra poder esconder o ovo? Tá bom, eu vou ter que ir atrás do Elko pra descobrir isso Talvez ele me revele alguma pista Se bem que... Calma aí Eu acho que a Muffin falou que ia esconder por aqui uma das chaves Ai, mas ainda tá com aquele exército de gatos ali, eu acho Sim, tá todo mundo ali, eu tenho que tomar cuidado Tá, aonde será que ela pode ter escondido? É muito difícil andar aqui sem fazer barulho Caramba, vamos ver aqui por trás Tá, os gatos só não podem ouvir o que a gente tá fazendo por aqui Eu vou usar de novo aquela estratégia Eu vou vir aqui pra longe e vou voltar voando sem usar um foguete Assim os gatos não conseguem me ouvir Eu acho que daqui tá bom Tá, acho que já subiu o suficiente Toma cuidado por aqui Deixa eu ver se os gatos estão ali Tá, tá todo mundo ali O Newt não saiu do lugar Deve tá aqui Não, não tem nada aqui Caraca, não é possível Será que tá em alguma dessas coisas? Droga, não tem nada aqui E desse lado? Tá, eu acho que ela não deve ter escondido nada Pera aí, essa abóbora tá errada Será que existe alguma coisa ali atrás? Ah, tudo bem, existe Mas eu acho que não tem nada ali Vamos ver Tá, eu peguei a abóbora Tem um... Um compartimento secreto aqui Eu não sei no que que isso dá Será que ali tem alguma coisa? Vamos dar a volta Droga, é muito difícil de andar aqui Não Tá, eu vim pro outro lado Não tem nada aqui também E ali em cima? Eu acho que não tem nada aqui também Tá, eu acho que isso pode ter sido só uma abóbora Que ela colocou errado Vamos tentar voltar pra lá Tá bom, vamos colocar aqui no lugar certo Tá, eu acho que não tem nada aqui também Ah, tem esse barris Droga, nada também? O que esses botões aqui fazem? Nada E esse aqui? Nada também Ah, que isso? Não pode ser É a chave Pega Caraca É uma cabeça de Elko Dourada e de gato, sei lá Tava onde? Ah, tava ali, ó Esse é o primeiro passo pra gente pegar o ovo do dragão Tá Eu ouvi o Elko falar que a chave dele estaria no esconderijo O problema é saber onde é que ia esse esconderijo Elko Elko, Elko Oi, Hudson E aí, tem alguma novidade de alguma coisa perigosa que aconteceu com o ovo do dragão? Ah, na verdade até tem, Hudson Tem? Como assim tem? Mas eu não sei se eu posso te contar ou não É... Ah, você falou que ia me contar, Elko Então é melhor me desembuchar aí Tá bom, eu vou contar Você respeitou a questão de eu e a Muffin ficar com o ovo Então eu vou te dizer Eu tô com um pouco de medo dele, Hudson, na real Aconteceram algumas coisas estranhas Coisas estranhas? Como assim, Elko? Ele dropou um item estranho, metálico Parece uma máquina Mas eu guardei e ainda não entendi exatamente o que é É totalmente diferente de diamante, terra ou madeira que ele normalmente droga Tá, e tem um outro detalhe, Hudson Toda vez que eu me aproximo dele Eu começo a me sentir meio estranho, sabe? Parece que vem uns flashes na minha cabeça Como se fossem memórias perdidas Mas nada faz sentido Memórias? É isso, Elko Ele mexe com as nossas memórias Eu já tinha percebido isso Sim, eu tô começando a notar Mas eu não sei se são realmente memórias, Hudson Ou se é, sei lá, ele tentando enfiar algo na nossa cabeça Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso Será que é possível? Eu não sei, eu tô tentando entender É por isso que eu guardei ele num lugar bem seguro Causar problema pra ninguém E ao mesmo tempo ter um pouco de tempo pra entender como ele funciona Ou o que ele tá fazendo com a gente Tá, eu acho que é bom você estar guardando num lugar seguro E se acontecer alguma coisa, eu acho que eu tô aqui, sabe? Se você precisar Tá, você quer saber onde ele tá? Pode ser, eu não vou pegar ele Mas seria bom saber Tá bom, eu acho que eu posso confiar em você Não é muito longe daqui A gente só precisa voar pra lá, naquela direção Pra lá? Tudo bem Ó, Hudson, pra cá tem uma vila NPC e eu pretendo trabalhar nela E aí eu decidi fazer uma fortaleza com um mega sistema de segurança Nossa, mas isso aqui fica muito bonito, Elko Mas você tem certeza que isso aqui é seguro, Elko? Sim, ó, o prédio é bem grande O local onde eu vou tá é escondido aqui dentro Não vai ser fácil de encontrar, não Bom, primeiro tem uma passagem secreta escondida no prédio A princípio é só um prédio bonito que o Elko costuma construir e coisa do tipo Então quem ia sair procurando uma passagem secreta? Ah, isso é verdade, né? Poderia ser qualquer coisa Uhum, e lá dentro tem vários estágios também, não é só uma porta É, Elko, eu acho que esse lugar aqui é seguro Acredito que ninguém vai conseguir invadir aqui e pegar o ovo, não É, eu fiz ele pra isso Mas só você e a Muffin sabem sobre esse lugar, né? É, é, só eu e a Muffin sabemos desse lugar por enquanto E você agora? É, eu acho melhor ninguém mais saber Pode deixar, eu vou manter esse segredo só entre nós três Tá bom, valeu, Elko Falou, Hudson Cuida bem do ovo aí Tá, eu me sinto mal por enganar o Elko, mas ele vai entender que é pro bem dele Eu vou ficar aqui esperando e no momento que ele sair dali, a gente vai invadir aquele lugar Ah lá, ele tá saindo Espero que ele não me veja aqui Ah lá, ele passou Tá, eu acho que é agora Não tem ninguém lá Tá bom, esse lugar aqui é muito grande Então a gente vai ter que achar o esconderijo em algum lugar dele E eu tenho quase certeza que deve estar em uma dessas torres Por isso eu já vou começar vindo pra esse lado aqui Bom, tem uns baús aqui e... Ah, esse aqui vai pro lado de fora Tá, tem um elevador, vamos ver, talvez seja lá em cima É, não parece ter nada aqui Olha só, eles deixaram alguns itens bons aqui, ó, diamante até Tá, olha só, tem uma cabeça de axolote aqui Axolote? Peraí, existe esse axolote? Ele é... Ele não tem duas carinhas, né? É o axolote amarelo, se eu não me engano Peraí, tá, eu tenho uma picareta de tocosave aqui Deixa eu pegar esse aqui Peraí, é uma cabeça de Elko Eu acho que essa aqui é a segunda chave Nossa, eu não acredito que a gente achou tão fácil Tá, mas na verdade eu não sei exatamente o que fazer com essa chave Eu tenho que achar aonde eu preciso colocar essa chave Talvez seja em alguma dessas... Talvez seja nessa parte aqui Eu não tenho certeza Hum, será que tem alguma coisa escondida aqui? Ai, não, 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 não tem nada aqui Sai, 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 sai Ó, caramba, eu quase morri Tá, eu acho que não tem nada escondido aqui Eu tenho que prestar atenção se eu não tô deixando as coisas abertas Até porque eles não podem saber que eu tô fuchicando Tá, eu acho que essa aqui é uma das torres Aqui só tem acesso ao lado de fora Nos baús, será? Nada também Tá, pode ser que tenha alguma coisa a ver com essa... Não, parece não ter nada Será que essas máquinas aqui tem alguma coisa a ver? Eu não consigo fazer nada Tá, eu já descobri que nas torres não são Pode ser que tenha alguma coisa a ver com essa sala aqui É uma katana? Isso aqui? Como é que eu entro? Ah, por aqui, ó Ah, que legal Nossa, que interessante isso Tá, aí deve ter alguma coisa aqui escondida Será que no chão aqui? Caraca, eles fizeram realmente um esconderijo Caraca, eles fizeram realmente um esconderijo muito bom Como é que eu passo? Peraí, tem um botão escondido ali Caraca Nossa, quase que eu fiquei preso Tá, isso aqui Ah, aqui é pra sair Beleza Tem mais uma sala O que esse botão faz? Nada Tá, tem que ser essa sala Tá, deve ter alguma coisa escondida aqui Tá, eu vou clicando em tudo aqui Pra ver se a gente consegue interagir com alguma coisa Peraí Tem um baú Peraí, tem um barril ali atrás? Deixa eu ver Ouro O que significa ter ouro? Será que tem pessoal daqui também? Tem, tem, tem um aqui Aqui, diamante Pera, pera Será que... Será que isso aqui tem alguma coisa a ver? Tá, esse não Ia seguir Ah, sumiu Sumiu, sumiu, sumiu Houve barulho de pistão Será que se eu colocar aqui Eu vou conseguir pegar isso de volta? Tá, sumiu também E agora? Não aconteceu mais nada Não é possível Ah, abriu Caraca, abriu uma sala mesmo Tá, mas e as chaves? Ah, tem uma aqui A outra tá aqui Perfeito Ufa, ainda bem Se eu não colocasse no lugar Eu estaria ferrado Parece ter mais uma passagem Vamos ver Clicar nos botões Nada acontece Tá, isso aqui parece ser uma espécie de parco Será que eu consigo chegar lá do outro lado? Droga Ah, peraí Será que tem subido aqui? Nossa Caraca, o Lightroom me salvou Beleza Tem uma luz aqui E uma alavanca Isso aqui pode ser muito uma armadilha Deixa eu ficar aqui de canto Tá Beleza Só acendeu a luz Ali, ó Acendeu a luz ali de cima Então quer dizer que eu tenho que acender essa? Tá Aqui deve ser onde eu posso acender aquela lâmpada ali Então talvez eu tenha que acender as quatro E como eu posso fazer isso? Ah, peraí Tem um injetor aqui E depois de abrir os quatro baús E quase cair nas quatro armadilhas Eu finalmente consegui acender a segunda luz Tá Mas a porta não abriu Então talvez algum desses botões tenha alguma coisa a ver Abriu Droga Tem que ser muito rápido Vai, 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 vai Corre, corre Caramba, eles fizeram isso aqui muito seguro Eles colocaram até um labirinto Por onde que eu passo? Cheguei Não acredito Não pode ser É o ovo de verdade Tá Eu não consigo pegar Peguei É o ovo de verdade Tá bom Mas eles não podem saber tão fácil que eu peguei o ovo Agora que eles colocaram o ovo aqui Eu sei que esse lugar tá contaminado Então eu acho que eles não vão reparar que o ovo não tá aqui Se eles estiverem recebendo o prêmio ainda Eu acho que isso vai distrair eles por um tempo E agora finalmente Esse ovo vai ser destruído E aí E aí E aí